de dupla personalidade também é isso que eu acho importante você tá falando sobre isso, porque como eu falei, o líder tem que saber o seu limite, tem coisas que às vezes eu não tenho condição de avaliar, que às vezes você não tem condição de avaliar e é honesto da sua parte, é nobre reconhecer isso dizer, bom, aqui eu não sei o que tá acontecendo cada um do seu quadrado vou orientar esse irmão, irmão procura um psicólogo, procura e acabar com essa com esse estigma no nosso meio, porque psicólogo e psiquiatra, não é médico de maluco, se eu for lá eu vou me sentir maluco, se alguém souber que eu tô fazendo terapia, vai dizer que eu tô maluco tem que acabar com isso no nosso meio, porque esse preconceito prejudica a pessoa fica doente na sua casa, mas não procura ajuda então é diferente, por exemplo, tristeza todo mundo fica triste, né nós vemos na Bíblia, Jesus ficou triste, Davi ficou triste Elias ficou triste, todo mundo o ser humano fica triste a tristeza nos acomete qual é a diferença da tristeza pra depressão? é que na depressão o sintoma da tristeza ele é prolongado ele é prolongado os sintomas da depressão quando você começa a desconfiar de uma depressão são sintomas que estão instalados há mais de duas semanas é o elástico, né? tempo prolongado se foi e voltou tá tudo certo você passou por um perdeu um emprego meu irmão, você não vai ficar triste? ah, não consegui pagar meu carro perdi meu carro alguém da minha família morreu o nosso corpo foi feito pra entristecer pra expressar o que tá acontecendo por dentro isso é normal agora quando esses sintomas se prolongam por mais de duas semanas é a hora de ligar o alerta é a hora, bom tristeza é normal todo mundo fica triste agora uma tristeza prolongada é a hora de ligar o alerta e a liderança ela precisa, né? nós que somos líderes que influenciamos que educamos que ensinamos, né? e aconselhamos as pessoas a gente precisa saber que nós precisamos uma pessoa que tem, por exemplo, depressão ela precisa ser orientada de uma forma pastoral porque é uma forma espiritual na área espiritual e também por uma uma parte técnica que é no caso um psicólogo ou um psiquiatra claro ele precisa e eu, 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 acredito aí é eu, né? digo eu e não não, senhor digo eu e não, senhor eu acho que todo pastor ele só deveria tratar de uma pessoa uma pessoa em depressão se essa pessoa tiver estiver tendo um acompanhamento técnico técnico porque aí ele vai ele vai fazer esse trabalho em conjunto porque às vezes pastor Davi às vezes a pessoa ela está tendo esse acompanhamento técnico mas ela está às vezes distanciando na questão sua espiritual porque às vezes a pessoa toma remédio mas não está orando não está tendo um devocional não é isso? porque isso é importante por causa da causa isso a gente tem que identificar a causa se a causa daquela depressão for espiritual por exemplo for pecado não confessado problemas no passado questões espirituais talvez um psicólogo nunca vai alcançar isso porque ele não principalmente se ele não for cristão ele não vai ter dimensão dessa ele não vai ter noção dessa dimensão espiritual é verdade aí você precisa de um pastor para te orientar a confessar a abandonar a receber de Deus o perdão às vezes é uma pessoa que praticou aborto no passado e pecado não confessado mal resolvido e ela está depressiva hoje por pecado por causa do pecado problema espiritual precisa de pastor precisa de bíblia de igreja de oração e não é o remédio que vai resolver não vai vai tomar o remédio vai tratar o sintoma não a causa o remédio vai regular os neurotransmissores a pessoa pode se sentir melhor mas ela não está com o problema resolvido resolveu então é fato ela vai tomar o remédio 50 anos se tirar o remédio a depressão está lá porque ela não resolveu a causa então a causa neste ponto específico é espiritual agora existem causas naturais por exemplo a pessoa perdeu um filho um filho como você se recupera de uma dor dessa tem um irmão a pessoa que ela vai ter que ela vai ter o remédio não vai ter que ela vai ter